O que é o Jornal da Manhã? Na verdade, todo mundo lembra, no ano passado, no primeiro bavi do ano passado, teve um assassinato ali num posto de gasolina próximo ao dique do Tororó. Por conta disso, o Ministério Público recomendou que todos os bavis restantes do ano passado, os seis, fossem com torcida única, foram. Só que agora o mesmo Ministério Público, Castellucci, está pedindo a volta da torcida mista. O que é que você achou disso aí? Eu achei ótimo. É bom que a gente volta a ter torcida de Bahia e Vitória no estádio. Olha a notícia aí. O promotor, o Olímpio Campinho, confirmou ao Globosport.com a notícia ontem e o próximo clássico será no dia 18. Por enquanto, certeza só tem em relação a esse clássico que será válido pelo Campeonato Baiano dia 18 de fevereiro. Vai ser no Barradão, sexta rodada do Campeonato Baiano. Completa, Castellucci. Não, é só ia falar. A gente tem usado o termo torcida mista, mas não vai ser como foi no primeiro bavido do ano passado com as imagens que você vai ver agora. Torcedores de Bahia, de Vitória lá na Fonte Nova, juntos, casais de namorados, de marido e mulher, de amigos, turma, família, todo mundo junto. Pai, filho, filha, mãe. Isso que é bacana, Danilo. É você, por exemplo, o cara que torce para o Bahia poder ir com um amigo que torce para o Vitória, sentarem lado a lado e ficar resenhando durante o jogo, provocando a outro. Que mal é nisso. Se tem alguém que está vestido com a camisa do Bahia ou do Vitória que quer brigar, aí já são outros 500. Aí não é torcedor. E é um voto de confiança que a promotoria está dando, dizendo o seguinte, olha, eu barrei as duas torcidas durante seis jogos, todo mundo se comportou. Vamos ver se agora, na volta da torcida mista, as pessoas se comportam para que isso seja mantido, que é a essência. E mesmo enquanto tinha torcida única, Ministério Público, Polícia Militar, todos os envolvidos, todos os órgãos envolvidos na segurança da gente, com certeza estavam acompanhando isso para ver justamente, porque não é só o fato de ter torcida só do Bahia no estádio que não vai ter violência. Às vezes é fora, é longe, a quilômetros do estádio. Então que bom que a gente vai ter isso, que seja um bom caminho para a volta da torcida mista. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí